Eu nasci lá no recanto do sertão que amo tanto Onde o céu destobra um manto feito de rendas de anil Onde o firmamento extenso é um grande espelho suspenso Reflitindo o rosto imenso da minha pátria o Brasil A minha casa paterna não é a casa moderna Onde somente governa gente de aristocracia É o casarão de piqueiras, esteios e cumbieiras De travessões e soleiras, linha ripa e caibraria Existe à frente um baixinho onde um sonolento rio Descansa o doce macio numa esteira de cristal Naquele terreno vasto onde a terra tem mais pasto Onde o Brasil é mais casto eu vi meu berço natal A meu tempo de menino, tempo de bem pequenino A minha vida era um hino cantado no coração Tempo da primeira escola, da arapuca, da gaiola Do pirimbau, da viola, da burrica e do pinhão Há que tempo de alegria, quando bebendo poesia De calça curta eu corri à margem do Bajeú Comendo jabuticaba, mamão, melão e goiaba Mangacaju e guixaba, maracujá e humum Nasci fitando as colinas, onde as águas cristalinas Espalham pelas campinas o pranto que o céu chorou Onde a terra forma um adro, mostrando arrisco de esquadro O mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou No meu sertão brasileiro Foi aonde eu vi primeiro Um cantador, violeiro, modulando uma canção Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra do Brasil, o coração Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra do Brasil, o coração